Oi gente, hoje eu tô aqui num trânsito dos infernos e vou aproveitar pra gravar esse vídeo de domingo onde eu quero falar sobre um assunto que eu sempre converso e comento com umas amigas que é sobre superar os relacionamentos antigos. Eu não tive tantos relacionamentos antigos, assim, fortes, digamos, que você possa realmente contar mas a primeira vez que eu pensei sobre isso foi engraçado eu lembro que o Dado do Olabella e a Vanessa Camargo tinham terminado e acho que o Dado começou a namorar com outra pessoa. E aí tava, tipo, nas revistas, óbvio, não sei o quê e eu ficava, caramba, tipo, eu pensava nela, sabe? Eu falava assim, gente, mas será que ela... o que que acontece, né, de ver ele com outra na revista e tal? Ela superou de verdade? Ok, talvez no recente não tivesse superado mas eu sempre ficava pensando nisso tipo, eu não conseguia nunca deixar de gostar de alguém que eu já gostei deixar de querer a pessoa mesmo porque até então eu nunca tinha tido um relacionamento sério nunca tinha ficado com alguém de verdade que eu quisesse super ficar e tal e já era assim imagina se realmente, sei lá aí hoje eu continuo pensando nisso só que hoje eu tenho uma base maior ainda porque eu tive já o relacionamento e aí além de você pensar de, tipo, cara, é uma pessoa que eu gostei mas é difícil eu não sei vocês eu quero, inclusive, dividir minha opinião pra saber o que vocês acham gente, desculpa esse sol na minha cara, tá? tipo, não tem o que fazer no máximo assim, mas vai ficar pior eu não sei como é que as pessoas fazem pra superar esses relacionamentos porque eu acho que qualquer pessoa que volte do meu passado é, das que eu gostei, lógico, né é, sei lá teria uma possibilidade afinal, tipo, vocês já se conhecem vocês já tiveram alguma coisa e eu não sei se isso é é de mim é meu porque eu tenho esse jeito mais, como posso dizer não digo carente porque eu não fico, entre aspas, com qualquer pessoa pra não estar sozinha mas sim, eu gosto de estar sozinha eu até falei isso ontem não gosto de brincar, de ficar sozinha, né ah, agora eu vou entrar na sombra melhor em algum momento calma aí, ó quase é isso então eu realmente não sei como que as pessoas conseguem realmente superar tá bom, ah quando você se apaixona de verdade por outra pessoa e blá 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 mas ainda assim é, você pode estar com ela e pode estar tudo bem não tem problema é, mas à medida que você estiver sozinha você não pensa nos seus exes? você pensa? porque, gente, eu penso sempre tipo, qualquer um dos meus exes hoje é, se chegasse e a gente, tipo, voltasse a ter um relacionamento de amigos provavelmente eu cara, não teria superado eu não sei como é que funciona isso porque eu já vi várias vezes amigas falando ai não, ele cara, nunca mais nem pintado de ouro, sabe e eu não sei eu não sei brincar disso e o que eu tava dizendo sobre o embasamento agora agora, além de tudo quando você vive com uma pessoa você constrói alguma coisa com ela você é, tem um relacionamento com ela por exemplo sobre o meu casamento é, ah, você gosta dele ainda? não, eu não gosto dele ainda mas assim eu não gostei de ter separado cara, você construiu um monte de coisa com a pessoa você tinha uma casa você tinha uma vida com a pessoa então, além de tudo você sente falta das coisas que você tinha pelo menos eu, né sente falta das coisas que você tinha quando era casada não necessariamente da pessoa na verdade é isso é real eu sinto falta de ser casada mas, por exemplo relacionamentos aleatórios que podiam ter dado certo e não deram certo porra você faz planos você faz música você faz várias coisas pra pessoa eu simplesmente não sei deixar isso pra trás eu não sei não lamentar depois que o relacionamento acaba a não ser lógico que realmente eu esteja gostando de outra pessoa esteja com a cabeça em outra pessoa talvez isso seja só porque eu não tenha um foco não sei apesar de que eu acho que eu já contei isso ou não não sei num vídeo sobre o meu casamento que na verdade eu fiquei com ele pra esquecer o outro e eu não esqueci o outro durante o casamento inteiro eu fui esquecer o outro depois que o casamento tinha terminado assim e aí eu entre aspas vi a borrada que fiz vivendo na lembrança do outro na verdade tava fora do meu controle gostar do outro ou não mas você acaba comparando você acaba pensando puta tô com o outro e eu aliás se vocês quiserem eu gravo um vídeo exatamente como é que foi essa história porque é um exemplo a não ser seguido de não de ficar com um pra esquecer o outro mas de tipo se você vê que não esquece meu dá um jeito entendeu ou termina você vai ver que não vai esquecer mesmo porque você não pode ficar a vida inteira com uma pessoa gostando de outra né e na verdade o meu caso era que era simplesmente mal resolvida a minha outra situação não acho nem que tivesse sentimento era uma coisa um sentimento de mal resolvido e isso também é horrível um sentimento de mal resolvido você não consegue desapegar porque você fala cara não resolveu não finalizou não chegou pra ninguém e falou assim não quero mais ficar com você porque eu não gosto mais de você não as pessoas se gostam e sei lá x o que acontece e aí meu não dá pra desapegar é foda eu sou ruim de desapegar estranho né pra uma sagitariana como vocês são eu quero que vocês me contem a história de vocês se vocês desapegam fácil se vocês desapegaram os seus exes na verdade essa pergunta é mais pra quem não está junto com alguém porque quem estiver junto com alguém você tá com o foco em outra pessoa não sabe que você realmente ainda goste como era o meu caso casada realmente ainda goste do outro e tal mas se você tá sozinha sei lá que tipo qualquer um dos exes você não voltaria a ficar com ele é estranho isso né é difícil porque tipo agora eu tava construindo uma história com uma pessoa e aí você começa a fazer planos na sua cabeça tipo na sua cabeça porque a história não tava nem vingando ainda e aí você por exemplo quando eu ouço a música que eu fiz pra ele eu fico chateada que eu falo cara tipo tava tão perfeito por que que se perdeu entendeu tem mais gente no mundo assim me contem gente não esquece de dar like esses vídeos de domingo vão ser aleatórios talvez não seja todo domingo que tenha porém está aqui e só lembrando de novo não esquece de visitar minha loja tudo para maquiagem ponto com ponto br tem um monte de coisa em pronta entrega baratinha 1,99 e frete grátis acima de 150 reais beleza então é isso se você não for inscrito se inscreva no canal e a gente se fica lá na próxima beijo tchau